Este programa tem um teste de inteligência, não é isso, Marco Luque? Isso aí, é o CQ Test, o maior campeonatinho de conhecimentos gerais. Quem hoje vai ser sabatinado, Marco Luque? Ah, ela. Quem? A linda e maravilhosa Kelly Key. Mas, Marco, hoje você está respondendo muito bem as minhas perguntas. O que está acontecendo com o seu cérebro? Essa é uma pergunta muito difícil. Kelly Key no CQ Test. Veja isto. Queremos saber qual é a celebridade mais inteligente do meu artístico. Para isso, inventamos o CQ Test. Kelly Key, agora estou te amando. Vem para o CQ Test, prove que vai detonando. Adorei, muito bom. A versão, prefere essa versão ou a sua? Acho que é essa. Eu acho que é uma má ideia ficar cantando as suas músicas, porque se você já canta tão bem, imagina eu cantando as suas músicas, não vai ser legal, as pessoas não vão gostar. Olha o que ele quis dizer, para mim ele achou que eu não entendi. Está cheio das pratas, das coisas, né? Ela está parecendo o Spectrum Man. Sai fogo, assim, de algum lugar? Sai. Agora, o hit do novo disco é? Você é o cara. Valeu mesmo. Mas o hit do novo disco é? Você é o cara. Kelly Key, para de me paquerar. Sei disso, obrigado. É inevitável, entendeu? Você é o cara. Agora, Kelly Key. Por que o Key? Key é chave em inglês. Qual é a chave do sucesso da Kelly Key? Ah, não sei, acho que ser espontânea. É o que eu costumo dizer, o cérebro é muito perto da boca, né? E sai rapidinho o que eu penso, sai saindo. Você sabe que no caso dos homens, o cérebro está muito longe da boca. O cérebro do homem... Eu já entendi o que você quis me dizer. Preparado? Preparado, porém nervosa. E quando eu fico nervosa, não saem as coisas direito, gente. Eu vim preparada para o seguinte, se eu não conseguir chegar próximo ao Milton Neves, eu vou me aproximar da Mariana Culpifer. Olha que ideia. Tá na hora de começar o Si, que teste. Vamos lá. Pergunta número 1. Pergunta 1. Quantas são as notas musicais? São 8. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Porque o segundo dó que tem é uma outra nota. Perfeito. A resposta daquele que está errada. Não, eu sou 7. Perdida. Imagina, não fica nervosa, fica calma. Porque é assim que se faz, é assim que se ama. Essa não é sua. Não, não é. Vamos à pergunta número 2. Essa é para te ajudar, porque eu sei que tu é flamenguista. Sou, mas não sei nada. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Não é, flamenguista. Mais um ponto, um ponto. Não, vou te dar três alternativas. Ah, uma está certa. Pronto? Pronto. A pergunta é a seguinte. Quantas vezes o Flamengo foi campeão no campeonato carioca? Primeira alternativa, 18 vezes. Segunda alternativa, 30 vezes. Terceira alternativa, 20 vezes. Ah, mentira. Eu nem sabia que tinha sido isso tudo. 18 vezes. 18 vezes, alternativa C. Era C, produtora, isso daí? Ah, é, né? Então, 18 vezes a resposta da Kelly aqui. A resposta dela está aí. 30 vezes. Não é, cara? Tudo isso? Cara, perdida. Completamente perdida. Pergunta número 3. Qual é a quarta consoante do alfabeto brasileiro? Não. É, F. F. É. É. F. F nada. Mentira. É F. Não é F. É F. F do quê? Fogoso. F de Rafael. Muito bem. A resposta é da Kelly que está exata. Essa acertou. Parabéns. Gostei. Paguei um pau agora. Falei porque eu mesmo me confundi. Eu não consigo me concentrar. Minha mão tá suando, cara. Fica assim. Eu não tenho namorada. Ok. Ela é demais. Bom, vamos à pergunta número 4. Tadam. Dos Sete Anões. Qual é o único que não sabe falar? O Dunga. Que é o mesmo nome do? Do técnico do Brasil. Muito bem. A resposta da Kelly que está exata. Vocês que estão desse lado, com a televisão, não tem noção que ele também não sabe as respostas certas. O produtor nosso querido fica assim, tá certo? Tô errado? Porque senão ele não ia saber o que dizer nesse momento. Eu tô de ressaca. Vale um Seca Teste pra você. Você sabia, né? Você sabe que esses desgraçados dos produtores estão querendo fazer no final do Seca Teste um comigo, entendeu? E eu não vou deixar. Eu não sei mesmo. Agora vamos fazer a pergunta número 5. Qual é a capital de Angola? Luanda. Depois falam que a gente é cruel, né? Foi mó fácil isso daí, não foi? Foi, você devia perguntar tudo sobre Angola, porque eu achei que vocês iam perguntar tudo sobre Angola. Gosta de comer galinha da Angola? Não, não coma lixo. Não come bicho nenhum? Não, eu tenho pena. Você não tá casada? E daí? Ele é mico, é isso? A resposta da Kelly Key está exata. Viva! Foi bem, a Kelly Key. Maravilhosa. Tava inspirada. Você ficou pensando em tudo. E o resultado do Seca Teste da Kelly Key é 145. Foi linda, viu? Você só faz com que você fique ainda mais bela, porque além de ser uma mulher bela, ser uma boa cantora, ser uma playboy maravilhosa que eu vi, também é super inteligente, foi super bem, parabéns. Muito obrigada, foi um prazer participar, eu adorei, que bom. Tomamos o goró, vamos? Vamos o goró? Eu não sou muito ligada de goró não, mas a gente pode se divertir e dançar muito. E depois? Depois você vai dormir. Sozinho, óbvio. Tchau. E o ranking do Seca Teste até o momento é, em primeiro lugar, Milton Neves, com 230 pontos. Em terceiro lugar, Baba Baby. Medalha de bronze para Kelly Key, a dona do cachorrinho, está com 145 pontos. Em último lugar, a Mariana Kupfer, pobrezinha da namorada do Oscar Filho, menos 18 pontos. Pois é, terceiro lugar, a Kelly Key no Seca Teste, é isso, Martinho? É isso mesmo, até aqui no programa só sai medalha de bronze. É verdade. Eu gostei dessa proposta da Kelly Key, de fazer um Seca Teste com o Rafael Cortez, você não acha que seria bom isso? Ah, quem disse aí o Rafael com F, você viu? Tem que ser um gênio mesmo. Aliás, você viu ali a semelhança dos Dungas, né? E existe mesmo. O Dunga dos Sete Anões com o Dunga da Seleção Brasileira. A única diferença é que o da historinha não fala e da seleção não pensa. Perfeitamente neste final de semana.